Olha, eu preciso antes disso te dizer da minha alegria que foi trabalhar nesse disco pelo fato de ter trazido de volta um grupo de músicos com os quais eu trabalhei há muitos anos atrás e para esse convite que eu fiz agora, ele foi cercado por uma expectativa muito grande, minha e deles quer dizer, eu não sabia como é que eles estavam, eles não sabiam como é que eu estava eu não sabia se ia dar certo essa nova junção e a alegria foi imensa por descobrir que eles não só tinham ido para o lugar que eu esperava que eles fossem e eu também no caso da percepção deles e voltamos a compartilhar toda aquela, não só a música, mas como o humor de cada um poder conversar o tempo todo, a gente ri o tempo todo nessa gravação é impressionante como se ri muito aqui dentro do estúdio a gente estava realmente saudosos uns com os outros e aí e aí e aí e aí